Olá, alunos! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre mecânica vetorial. Vamos começar pelo básico, né? Primeiro, a definição de vetor. Um ente matemático que tem módulo, direção e sentido. Um vetor força, por exemplo, pode ser escrito dessa forma. A gente vai encontrar sempre aqui em cima, né? Uma setinha indicando que é um vetor. Vamos supor que esse vetor pudesse ser colocado no espaço, no eixo xy. Aí a gente vai ter ali esse vetor como sendo ascendente, posicionado a 60 graus em relação à horizontal, com o módulo de mil newtons. Observe que eu posso escrever o módulo no vetor dessa forma aqui, ó. O módulo da força, nesse caso ali, eu disse que é mil newtons. Bom, a gente pode decompor esse vetor nas suas componentes fx e fy, né? Que estão mostrados aqui, ó. Lembrando que o vetorzinho unitário, o i, é módulo de i, é igual a módulo de j. São componentes que representam as posições ortogonais. Lembrando um pouquinho aí de trigonometria, lembra que aqui a força f aqui, aqui eu vou chamar de fy e aqui fx. Lembrando aí o arco trigonométrico, né, que vocês devem lembrar. Cosseno de 60 graus é 0,5 e seno de 60 graus é 0,866. Aí eu posso escrever assim, cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente ao ângulo sobre hipotenusa. Seno de 60 graus é o cateto adjacente a ele sobre hipotenusa. Veja que a hipotenusa, na verdade, é o módulo de f, que eu vou simplesmente escrever como f. Quando aparecer assim, eu sei que é o módulo, né? Então, eu escrevo esse vetor como sendo fx é igual a f coseno de seno e fy é igual a f seno de 60 graus. Escrevendo agora, a gente vai encontrar, então, fx 500 newton e fy 866 newton. Esse vetor pode ser escrito, então, corretamente dessa forma aqui, ó. 500i mais 866j. Ou seja, é o vetor escrito nas suas componentes. Quando eu tenho um ponto A no espaço, localizado no espaço, e o ponto B localizado no espaço, eu posso escrever o vetor rab, que é o vetor segmento de reta. Esse vetor rab pode ser escrito como sendo o B menos o A. Então, quem é o B? O B é 5 e 3. E o A é 1 e 1. Então, se eu pego B menos A, vai dar 4i mais 2j. O vetor unitário, que eu vou chamar de vetor unitário UAB, é escrito por essa definição aqui, ó. É o vetor segmento de reta AB, RAB, sobre o módulo de RAB. O módulo de RAB, nesse caso, é a raiz de 20. Calculado dessa forma o módulo, né? Então, a gente vai escrever agora o AB como sendo o 4 sobre a raiz de 20. Aqui, ó. E o 2 aí de 20. Logo, vamos supor, então, agora que essa força, que ali, que essa direção RAB, represente a direção de uma força de intensidade de mil newtons. Como é que eu escrevo a força agora, então? Se eu conheço a sua direção pelo vetor UAB, que é o vetor unitário. A gente vai fazer assim, ó. O módulo da força é mil newtons, que é igual a F, né? E eu vou escrever que a força vetorialmente é igual a F. O módulo de F vezes a direção UAB, o vetor unitário. Então, coloca sempre mil aqui, vezes a componente do vetor unitário. Vai multiplicar, então, vai dar 894,4I mais 447,2J. Esse é o vetor da força FAB, né? F que vai de A até B. Na sequência, eu dou um exemplo, que é a soma. A gente fala em soma de vetores, né? Observem o vetor F1 com intensidade de 100 newtons e o vetor F2 com intensidade de 150 newtons. Na verdade, a regra, né? Graficamente, a gente pode fazer assim, ó. Coloca o vetor F1 aqui, o F2 aqui, encontro a paralela. E aí, eu tenho o vetor força resultante aqui, ó. Mas, a gente pode escrever também F1X é igual a 100 vezes o cosseno de 15. F2X, o F2X, então, é essa componentezinha do F2 aqui. O F1X é a componente do F1. F2X é igual a 150 vezes o cosseno de 80. E faço o mesmo na direção Y, né? Bom, agora que eu escrevi, agora eu somo as componentes. Então, eu vou somar a componente de X com essa componente de X aqui, ó. Então, veja o que vai dar 122,4 newtons a componente de X resultante. E a componente de Y resultante, 173,4 newtons. 173,4 newtons. Logo, a força resultante é escrita dessa forma aqui, ó. Se eu quiser saber o módulo, né? Basta fazer o módulo de força resultante com a raiz quadrada, né? E 122,4 ao quadrado mais 173,4 ao quadrado. E para localizar o ângulo desse vetor, o ângulo θ, né? Você faz assim, ó. Você coloca as componentes aqui. As componentes. E aí você acha a tangente de θ, que é igual a 173. Tangente de θ é o quê? Cateta oposto sobre cateta adjacente, né? Cateta oposto, ângulo e cateta adjacente. Que vai dar 173,4 dividido por 122,4. Aí você acha a tangente e deu 1,41. Você vai achar agora qual o arco cuja tangente dá 1,41. Que é 54,7 graus. θ é igual a 54,7 graus. Na sequência, a gente vai ter uma aplicação prática. A aplicação prática... Já pensando na área de mecânica dos sólidos. Eu vou ter aqui uma força, ó. Um peso, né? Uma massa de 200 quilogramas. A gente sabe que... Peso é igual a MVG, né? Vamos considerar, então, o G como sendo... 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Se eu tenho ali uma massa de 200 quilogramas, vamos dizer que o peso, então, é 2.000 N, né? E aí eu tenho aqui um ângulo de 45 graus para um lado. E 45 graus para o outro. Então, eu tenho uma corda aqui, ó. Um cabo de nylon suportando aqui essa carga. Então, agora, a gente tem que fazer o quê? Temos que fazer a decomposição. Se a gente quiser saber... O que a gente quer saber nesse caso? Eu brinquei aqui de colocar a mamãe aqui, porque quando a gente faz um projeto de resistência materiais, né? A gente tem que pensar sempre que a nossa mãe está embaixo. Então, tem que ter todo o cuidado para revisar os cálculos, para fazer com cuidado, porque sempre vai ter a mãe de alguém ali embaixo. E se for a nossa, mais cuidado ainda teremos, com certeza. Ninguém quer mal a sua própria mãe. As cordas, elas estão sujeitas à tração. Estão sendo tracionadas. A gente tem que perceber que a mecânica dos sólidos trabalha com a carga aplicada, com o material e com a geometria. Então, essa é a mecânica dos sólidos. A geometria é a mesma... É a distribuição das cordas no espaço e até mesmo também o diâmetro da corda. Nesse caso, vamos dizer que a corda é de nylon. Então, o material está definido, o nylon. A carga está definida aqui, que é 2.000 N aqui, mas eu não sei qual a carga em cada corda. Então, 2.000 N é a carga que tem que sustentar, mas cada corda vai sustentar uma carga diferente. E a geometria tem a ver com o diâmetro do material, que é 10 milímetros nesse caso, e com os ângulos de 45 graus. Para fazer isso, então, vamos lá. Decompomos os vetores ali em duas trações, T1 e T2. Vamos fazer separado, mas a gente sabe que T2... Não, Tx é igual a T2, com 145 graus, e Ty é igual a T2, com 145 graus. Então, a gente sabe também que somatório de força na direção X é igual a zero e somatório de força na direção Y é igual a zero. Fazendo isso, a gente tem ali que a tração é 1414 N. Claro que a tração 1 é igual a tração 2, já que os ângulos são iguais. Dito isso, a tensão axial, a gente fala, é igual a força máxima... A tensão axial máxima, vamos dizer assim, é igual a força máxima atuando nas cordas. Podia ser uma corda de 1800 e outra de 1400. Então, você dimensiona sempre pela corda com maior tração. Nesse caso, as duas trações são iguais, então, a área da secção é πd² sobre 4. Lembrando que 10 milímetros é igual a 1 centímetro e que é igual a 0,01 metro. Logo, eu tenho uma área aqui, ó, bem pequenininha, 0,0000785. Dividindo, então, a força sobre a área, a gente vai ter, então, essa tensão, que dá igual a 18 MPa. Lembrando que 1 MPa é 1 vezes 10 na sexta, né? Bom, todo projeto se pensa em fator de segurança. Algumas normas dizem aí para a estrutura. Vamos supor aí que seja aceito um fator de segurança de 1,4. Logo, o nylon ali tem que resistir, no mínimo, a mais de 26 MPa. Senão, eu não posso usar o nylon na fabricação para suportar essa carga. Ou vou ter que usar um diâmetro maior, né? Você pode procurar na tabela de propriedades. Hoje não é objetivo falar em propriedade de materiais, mas você pode encontrar que o nylon, ele resiste aí para 10 milímetros. Para 10 milímetros, o nylon resiste aproximadamente 1.350 kgf, né? Eu encontrei aí na tabela rapidinho, kgf, então, convertendo para newton, né? Você tem 13.230 N. Então, essa corda resistiria até 13.230 N de tração. Observe que, para determinar qual a resistência máxima dessa corda de nylon, ela foi submetida a testes, né? Testes ou ensaios de tração. A corda foi... Amostras dessa corda foram colocadas em uma máquina e a máquina vai tracionar até que você descubra uma tensão de ruptura ou uma carga de ruptura experimental. Obviamente, aí, com o devido fator segurança, você tem, então, aí, um fator que o fabricante vai dizer, não, essa corda resiste até tanto com 95% nível de segurança. Finalmente, aí, eu comentei aí sobre a questão como é que a gente descreve um vetor agora em três dimensões, né? Ou seja, X, Y, Z. Aí aparece agora... A gente, geralmente, aparece o X nessa posição, o Y aqui e o Z, né? Às vezes, o desenho fica em perspectiva, também fica assim, ó. X, Y e Z. Não tem problema. Importante você saber que a gente, para ter uma certa força ou um vetor, né? Ele é uma composição, né? É como se eu fizesse ali uma caixa. Então, o vetor, ele faz isso aqui, ó. Opa! De A para B, né? Vamos supor aqui que o... Vamos supor que o A é 0, 0 e 0 e o B seja 3, 4 e 3. Ok? Então, o vetor vai ser escrito, obviamente, o vetor AB, né? O R, AB, se você quiser dizer assim, vai ser escrito como sendo 3I mais 4J mais 3K. Então, veja que é uma forma de escrever também, aparece o K que é o vetor unitário na direção Z, né? Casinho aí. Então, veja esse exemplo que eu mostrei aqui que está aí no nosso material também e aí você pode, inclusive, descobrir qual vetor unitário 1AB, nesse caso ali, ó, né? Por esse caso aqui. Ok? Então, veja que isso aqui que eu fiz aqui do lado aqui é só um outro exemplo, né? Não é o mesmo exemplo que eu estou lhe dando aqui, tá bom? Isso aqui é referente, então, a esse exemplo daqui, ó. É isso. Espero ter entendido e até a próxima aula.